Olá, eu sou Chico Souza, líder rebelde da Plataforma Verde. A plataforma é um blockchain as a service, que é um software de gerenciamento e compliance de toda a cadeia de sustentabilidade e ambiental de uma indústria. Desde a extração da matéria-prima utilizada até a perda produtiva. Assim como da gente controlar quem transporta, despeja, trata, todo o dispouso desse processo. A plataforma está num processo de crescimento, que não pode não ser exponencial, mas com algumas exigências de alguns dos nossos clientes a irem para fora do Brasil. E a gente viu no Startout Brasil a oportunidade de ser a nossa porta de entrada, de a gente aprender como é esse ecossistema. E a nossa vontade no Chile é realmente entender se nós estamos maduros o suficiente, preparados o suficiente para podermos estar fora do Brasil. Esperamos que sim. Ouse ser global. Acesse startoutbrasil.com.br